Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o papo agora é triste. Triste. Porra, vergonhoso. Vergonhoso. O título vai ser o seguinte. Difícil de acreditar que os erros cometidos contra o Fortaleza na Copa do Brasil de 2022, contra o Fluminense, foram apenas erros. Não dá, não dá. Não dá pra dizer que só foi erro. Tá difícil. Tá difícil. Os dois jogos. E fica muito nítido. Fica muito nítido. Quando você olha os lances, o gol anulado do Fortaleza no primeiro jogo. Olha o gol validado por Fluminense no segundo jogo do Cano. era nítido pela imagem que o Cano estava muito mais impedido que o jogador do Fortaleza do primeiro jogo. O pênalti. O pênalti. O pênalti. O tal do Framme, né? Era uma câmera ali. Então traçaram a linha de lado. E a linha de lado mostrava o Germán Cano impedido. Como é que dá pra acreditar que foi só erro? Não dá. Não dá pra acreditar que só foi erro. Eu vou pedir aqui a todos os meus amigos do Fortaleza e brasileiro em geral. Que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal. Dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp que é 022992241512. Tá aqui embaixo a edição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você atorce. Que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar. Não é pra falar de futebol. Não é pra falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal Acresivo. Você pode ajudar através do Pix. Que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Rezinha com Magalhães. Aqui embaixo de azul. E agora você também pode ajudar através do Valeu. Que é esse coração com cifrão que tá do lado. Compartilhar escrito Valeu. Cara. Eu olhei uma porrada de vídeos. Uma porrada de vídeos. Pra ver se encontrava alguma posição. Que tirasse as minhas dúvidas. Irmão. Todas. Todas as câmeras que eu vi. De vídeos. Me levou a crer. Que no primeiro jogo. Não se tem certeza nenhuma que o jogador do Fortaleza tava impedido. Muito pelo contrário. Você olhando o impedimento que deram pro Fortaleza no primeiro jogo. E o impedimento que não deram pro Germancano no segundo jogo. Fica muito mais difícil você não acreditar que não teve armação. Eu não tenho como acusar. Não dá pra acusar. Vai colocar só na conta do erro. Mas é difícil de acreditar que foi só erro. Difícil. Difícil. Não tem como provar. É difícil de acreditar. O pênalti. O pênalti foi ridículo. Apesar que pênalti é ridículo aqui no Brasil. O que mais acontece? O que mais acontece? Pra que existe VAR nesta merda? O VAR aqui no Brasil não serve pra porra nenhuma. Só atrapalha. Tire essa merda. Porque os juízes já eram ruins. Ficaram pior. E agora, sinceramente, cada dia que passa, eu fico mais desconfiado que o VAR é mal intencionado. Saiu do juiz e passou pro VAR. A decisão do juiz em termos. Mas passou pro VAR. Porra, agora você errar com câmera? Caralho, bicho. Se tiver alguém aqui que falar, não, Magalhães. Que isso? Foi pênalti. Não foi impedido. Ponto. Tá de sacanagem. Tu só pode ser torcedor do Fluminense. E aqui, o Fluminense não tem nada contra o Fluminense. Nada, 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 nada. Se eu tivesse alguma coisa, eu ia falar, bom, pra mim o Fluminense tá comprado. Pra dar arbitragem. Mas não é isso que tá acontecendo. Até porque o Fluminense tava atrasado com o salário dos jogadores. Então também não tem dinheiro pra isso. Apesar que pra barganhar com o juiz e o VAR, não precisa de muito dinheiro. Mas não tem como falar isso. Seria leviano fazer uma afirmação dessa. Seria completamente leviano. Eu falei, eu não sou babaca, eu não sou burro. Mas que dá pra desconfiar? Porra, dá. Não do Fluminense. Mas, do VAR. Os três gols que o Fortaleza tomou nessa Copa do Brasil, os três são duvidosos. E na minha opinião, vou aqui ser bem claro, não são duvidosos. Os três foram errados. Os três foram errados. E eu vou dizer aqui pra torcida do Fluminense, pra não vir de mimimi, de babaquilho, escrevendo aqui, que eu vou logo dar um foda-se e acabou. O Fluminense não precisa de ter um atacante chamado VAR. A torcida do Fluminense reclama pra caralho e fica jogando gracinha. Varmengo, Varmengo. Agora é Varnense, né? Porque contra a torcida. Saiu Fred, chorão. Vamos lembrar do Fred, chorão, no campeonato carioca, no jogo contra o Flamengo? Tem que acabar com isso, tem que ser uma vergonha. Estão lembrados? Eu quero ver o Fred aparecer agora e falar a mesma porra. Porque sai o Fred e entra o VAR. É assim, é? Mudou o Fred, se aposentou e entrou o VAR. É pra torcida do Fluminense olhar e perceber que não é só um time que pode levar vontade. O Fluminense também leva vontade. Porque tem um vitimismo. Tem aquele vitimismo do caralho. Ah, é só contra a gente que acontece. É só contra a gente que rouba. E aí? Tá boa. Quero pedir aqui desculpas à torcida do Fortaleza por um detalhe. Eu disse, vou repetir. O segundo tempo do Fluminense contra o Fortaleza nesse segundo jogo, o Fluminense foi melhor. O Fluminense foi pra dentro do Fortaleza e o Fortaleza não conseguiu jogar no segundo tempo. No primeiro tempo, o Fortaleza até controlou o jogo, saiu no contra-ataque, conseguiu dois gols. O Fortaleza estava controlando o jogo. No segundo tempo, o Fortaleza recuou demais e o Fluminense foi pra dentro. O Fluminense poderia fazer um gol a qualquer momento. Porra, mas não precisava do VAR atuar. O Fluminense poderia conseguir um empate de dois a dois pela pressão que estava fazendo? Poderia. O gol do Cano, que pra mim, impedimento claro, claro, impedimento claro. Até pela linha do VAR, ele tá com o corpo na frente. E outro detalhe. Não colocaram a linha do VAR no ombro do jogador do Fortaleza. Colocaram na mão. Porra. Isso não é só erro. Não é possível, cara. Isso não é só erro. Todas as linhas que eu tô vendo é no ombro. A linha do Fortaleza foi na mão. No dedinho. Mas depois que fizeram a linha de impedimento da bunda. Porra, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê? Da bunda. Ah, é. Ele vai fazer um gol de bunda, né? Já teve, né? Já teve o jogador que fez gol de bunda. Acho que foi até o Tudio. Ronaldinho Gaúcho, sei lá. Cara, é... Então, cara. O Fluminense amassou. Empurrou o Fortaleza pra trás no segundo tempo. Mas vamos ser sinceros. Os três gols do Fluminense foram ilegais. Os três gols do Fluminense foram ilegais. O Fluminense recebeu oito milhões pra passar pras semifinais através de gols ilegais. Aquela premiação que a Globo dá pro melhor jogador tem que dar pro VAR. Tem que chegar lá no VAR e entregar eles. E aqui, eu não tô criticando o Fluminense. Só tô comentando que a torcida fica falando Ah, que é o Flamengo que ajuda, que é o Atlético Mineiro que ajuda, porque tem uma porrada de pênalti pro Atlético Mineiro. O Flamengo só ganha através do VAR. O chororô do Fred. E agora? Não vão falar nada. Vão ficar quietos. Vão ficar quietos. Ou então vão falar aquela sonora frase Ah, já roubaram muito contra a gente. Agora é a nossa vez. Não quer dizer que se um comer merda, tu também vai comer merda. Se eu enfiar a cabeça na parede, tu também vai enfiar a cabeça na parede. Mas aqui, o papo não é o Fluminense que, na boa, o Fluminense não tem nada a ver com isso. Fluminense, o clube, não tem nada a ver com isso. É só aqui um dar uma alfinetada na torcida do Fluminense que eu tenho direito, que não tem nada contra, tem uma porrada de amigo torcedor do Fluminense e meu amigo Marcelo Barros, meu amigo Antônio Lima. Tem uma porrada de amigo torcedor do Fluminense. Um monte. Um monte. Um monte. Um monte. Que gosto muito, a gente tinha amigos, trocamos ideias, mas falavam muito isso do Flamengo. Está vendo? Como é que começa só com um. Agora, você ganhar oito milhões com a ajuda do VAR, é complicado. mas pior do que você ganhar oito milhões com a ajuda do VAR, é você perder oito milhões por causa do VAR. E o Fortaleza deixou de ganhar oito milhões. O Fortaleza deixou de avançar para as semifinais. E aí, CBF? E aí, CBF? Olha o prejuízo que o Fortaleza teve por causa desta merda. Alguém vai bancar isso? Lógico que não. O Fortaleza se ferrou, porra. Não coloca o Cuba de novo. O Conte Fluminense, nada contra o Fluminense. Mas o Fortaleza fica no prejuízo, parceiro. O Fortaleza poderia estar nas semifinais com oito milhões no bolso. Com mais oito milhões o Fortaleza já ganhou. Parece trinta milhões nessa brincadeira de Libertadores e Copa do Brasil. Mas poderia entrar mais oito milhões. E quem é que vai bancar esse prejuízo do Fortaleza? Pô, Deus. Vergonhoso. Vergonhoso. E aqui vou fazer a minha reparação do último vídeo. Por causa do VAR na boa. O Fluminense não mereceu se classificar. Por causa do VAR não mereceu se classificar. Os dois jogos teve cinco gols. Os únicos gols legais foram do Fortaleza. Fortaleza foi muito prejudicado. Foi garfado. E por isso eu digo e repito. É muito difícil acreditar que o Fortaleza na Copa do Brasil contra o Fluminense teve apenas erros do VAR. É muito difícil acreditar que só foi erro. Muito. vergonha vergonha da atuação da arbitragem mas principalmente do VAR no futebol brasileiro. Tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Acho que deveriam abrir uma investigação porque já está extrapolando. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau.